Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hojezinho é um vídeo que vocês curtem bastante, cara De Naruto X Boruta Ninja Volteja Mas primeiramente, quero pedir licença aí pra você, meu amigo, minha amiga Que não for inscrito ainda no canal, mano Você tá esperando o que, velho? É só clicar aí no botão de se inscrever Deixar aquele like gostosinho E verificar aí, mano, se aquele sininho tá ativado Pra você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade no canal Beleza, mano? Então vamos lá Hoje chegou aí, né, algumas coisas novas no NXB, mano É isso mesmo Será que eu vou voltar a jogar NXB, mano? Não sei, mas fica aí até o final do vídeo que você vai ter essa resposta, beleza? E chegou também aí o sui-sui-sui-sui-sui-sui, mano Ele é top demais, mano Então vamos lá fazer aquela análise dele E verificar aí o que chegou de novidade aí no game, beleza? A Bandai deixou muito a desejar aí com o game Vacilou em algumas coisas aí Mas será que ela tá tentando recuperar os seus usuários Os seus jogadores perdidos? Não sei, então vamos verificar isso agora Eu vou estar lendo a nota aí de atualização pra vocês, tá bom? Vou estar lendo aqui no tabletzinho à frente Então não se importa muito se eu estiver olhando pra baixo, beleza? Então vamos lá, mano Vamos começar Obrigado por jogar Naruto X Boruto Ninja Voltage É a atualização para a versão 2.0 Prepare-se enquanto introduzimos detalhes da nova atualização para os novos usuários Prepara, moleque Vamos ver se realmente vai, hein? Ninja Voltage se tornou mais agradável de se jogar Divirga-se Será, mano? Não sei, vamos ver esse bagulho aí Vamos lá, então Novos estabelecimentos Fábrica Chegou coisa nova, mano Depois de um ano e meio quase Chegou coisa nova Lembra que tinha duas construções lá? Então, uma delas foi liberada Mas, pô Depois de um ano e meio, mano Lançar isso, velho Eu acho que ele pecou nisso Poderia ter lançado antes pra estar animando os jogadores, beleza? Mas, enfim Vamos lá Factory Um novo estabelecimento onde você pode produzir Ninja Tools Ferramentas Adicionar efeito a eles E muito mais estão disponíveis agora Verifique a Factory na ajuda para mais detalhes Vamos verificar Mas, calma Para celebrar a atualização 2.0 Estamos dando materiais de Ninja Tools Que podem ser usados para produzir ferramentas Ninja na fábrica Ou seja A Bandai deu aí Um agradozinho pra você estar pelo menos Como é que eu posso dizer? Iniciando lá nessa nova fábrica aí na Factory Beleza? Vamos lá Vamos começar a produzir as ferramentas Ninja na fábrica Por favor Veja a parte inferior deste aviso Então, é mais ou menos este aviso aqui Que eu estou mostrando pra vocês Ele está pedindo pra você verificar Pra você ver lá As coisas que chegaram E as coisas que chegaram pra você Estar fazendo lá na Factory Beleza? Eu estou pedindo, galera Desculpe ao som de barulho Carro e moto É que na casa da minha mãe Como passa muito carro e moto Vai ser tenso É tenso mesmo gravar Beleza? Todos os vídeos Quando eu mudar pra minha casa nova Vou ter meu quartinho Bonitinho Bem silencioso Periculão Vou poder gravar um conteúdo bacana aí pra vocês Tá bom? Ataque Misson Vamos pro Ataque Misson Vamos ver o que chegou de novo No Ataque Misson Vamos lá Primeiro Jonin foi dividido em 4 ligas Em um novo ranking alto Goku Nin Foi Está disponível agora Foi adicionado no jogo Então vamos lá Além do Jonin Tem o Goku Nin agora Beleza? Então tipo assim Com certeza Vai ter mais forminação Vai ser mais acerrado E tal Então beleza Gostei Ponto positivo pra Bandai Melhorou alguma coisa? Melhorou Melhorou Então curti Então Recapitulando Jonin foi dividido em 4 ligas Um novo ranking maior alto foi adicionado Goku Nin o nome Beleza galera? Goku Nin Está disponível Dois Verifique as recompensas da liga Através da classificação de base de ranking Ou seja É a mesma coisa Dos ranks inferiores Para os mais altos Beleza? Você vai estar verificando a recompensa O que você vai estar ganhando Beleza? Vamos ver agora a aba Outros Adicionado um check bem level Para a tela de detalhes de ninja Com card de juts Beleza? Então foi adicionado uma nova opção Que vamos estar verificando também Dois Adicionado o summon story Onde você pode checar seus summons anteriores Legal Então tipo assim Se eu fiz um summon anterior e não me lembro Você pode estar verificando o que você ganhou Eu acho que seria isso Legal Curtir Bacana Três Aumentou o número de cartões ninjas Que podem ser vendidos de uma só vez Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Você é louco Cachorro Isso era muito chato Eu joguei desde a versão beta Então tipo assim Eu sei bem na pele O que é isso Quatro Adicionado um botão de x10 Que permite desenhar Fazer a macumbinha Quem está ligado na macumbinha Está ligado Só vem coisa boa Permite desenhar X10 na invocação Na chamada summon Então Ao invés de você Clicar em um Desenhar E vir em um Você pode bater logo X10 Fazer a macumbada Lá mano E vai vir 5 teammates Para vocês Pode ter certeza Beleza Então é isso mano Chegou aí Essa atualização Agora mano Vamos aí Para a análise Do XUSUSUSUISUI Beleza Partiu Galera Para a análise Do XUSUSUISUISUI Vamos ver esse personagem Top Beleza Vamos lá Aqui está a cartinha dele Ultimate Que é linda demais Mãe Tá louco Todo bonitinho Desenhadinho Tá louco Cachorro Tá muito bonito Vamos lá Aquela análise que vocês curtem, que vocês gostam bagar aí, então já larga o dedo no like e se inscreve no canal meu amigo, é isso mesmo então vamos lá galera, nome da carta lua vermelha, a noite nome do jutsu, Koto Amatsukami nossa, acertei de primeira, mas é louco é difícil esse nome descrição da carta, inflige hipnose o genjutsu aí o pica das galáxias completo, causando uma grande quantidade de dano e causando dano ao longo do tempo selando e movimento lento aos inimigos o efeito é grande, também torna o usuário invencível mano mano passa do Itachi passa do Itachi na moral, tá melhor do que o Itachi só isso que eu digo, beleza? então vamos tá testando esse personagem topzera aqui, essa ultimate brilhosa, partiu vamos lá galera, testar esse personagem topzera aqui agora, beleza? primeiro vou tá fazendo os ataques básicos dele e vamos ver se tem algo de interessante nada de interessante, mas aquela espadinha ali dele, eu acho muito da hora, mano muito da horinha beleza, mano, agora vamos tá testando aí a ultimate, né? é isso mesmo, vamos lá rapaz, vamos ver como é que tá esse bagulho aqui tem um monte de coisa aí e lutando contra o Itachi, né mano eu vou soltar bem no meio, galera bem no meio, vamos tentar verificar os efeitos aí dele cachorro, olha só deixa o inimigo lento me torna invencível dá dano no cara e ainda causa selamento, mano olha isso, mano muito louco, mano muito louco, muito louco muito top, mano rank SSSS de cara, mano na moral, vamos lá pro segundo jogo segunda carta aí do sui sui sui, beleza lembrando que a banda ainda tá com aquela mania feia de não deixar todos os juts aí para o jogador testar que seria o certo então tipo assim antes era assim ela deixava todos os juts ali pra galera testar e ver se gostou e tentar mas não sei qual o motivo não sei se isso ajudou a estimular a galera a comprar mais shinovite não sei mas eu sei que tá horrível isso, beleza? então tipo assim, galera vou testar os que estão disponíveis e se por acaso eu conseguir mais eu faço as outras mas se não me engano é o teleporte e tem um que é tipo um chicotinho aí eu vou trazer essas atualizações pra vocês beleza? então agora vamos pra segunda carta aí dele que está disponível aqui beleza? vamos lá nome da carta louca lâmina flamejante nome do jutsu estilo fogo jutsu flor de félix descrição da carta lança a kunai em chamas causando dano também inflige dano ao longo do tempo e o efeito é pequeno ou seja é a mesma coisa que faz o Itachi faz a ultimate dele só que o efeito é pequeno vai dando danos fragmentados aí no curto período beleza? então vamos estar testando na prática agora esses jutsu bora lá partiu galera testar agora aí o jutsu aí dele da louca aí fênix cachorrada beleza? vamos lá então mano compartilha esse bagulho aqui vamos lá vou vir para pegar ele aqui espera aí olha lá vai dando dano nossa dano pra caralho vai dando danos para alimentar e foi mano cara é um jutsu bom que vai ser bastante eficaz aí em bastantes ocasiões beleza? então vamos lá para os pontos positivos negativos se vale a pena e etc beleza? partiu vamos lá galera para os pontos positivos negativos se vale a pena investir e etc beleza? mas antes de tudo galera se você quer ir que eu sumone alguns banners do sui 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 aí mano deixa nos comentários beleza? deixe seu feedback aí deixa aí marula sumona o banner do sui 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 que eu vou estar sumonando se uma grande quantidade de gente aí quiser beleza galera? então vamos lá pontos positivos cara ultimate foda demais mano bate de frente sim e até supera a do itachi tá bom? e tem uma amplitude muito grande cara pega no mapa todo então tipo assim não tem como duvidar que é top dá selamento reduz o movimento do inimigo e ainda invencibilidade para ele mesmo ou seja é top mano superou todos que eu vi até agora beleza? pontos positivos quer dizer negativos não achei nenhum por enquanto ponto negativo nele então tipo assim se você achou algum ponto negativo deixa aí nos comentários beleza? vale a pena investir? é cara mano é cara você é louco cachorro claro que vale sim você é doido vai sem pena sem dó sem piedade mano sui 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 top pra caralho beleza? vale sim sun mano sun ele vai tá bruto demais então tipo assim não tem o que discutir vale muito a pena também tá bom? ataque missil mano tem dash mano dá pra colocar ele como main o cara tá bruto demais tá bom? é só o ultimate dele que demora um pouquinho a recarregar pode ser um ponto negativo mas tipo assim pega no mapa todo tipo assim não é um ponto negativo é bruto demais então tem que ser essa quantidade de tempo mesmo na ultimate tá bom? então é isso mano minha opinião e minha conclusão cara vai sem medo sui 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 top demais se você pode investir nele só vai beleza galera então galera e aquela pergunta que eu fiz no vídeo vou voltar a jogar galera seguinte como eu falei cara a bandai ela tem que melhorar muita coisa no game eu acho que ela viu assim que ela tá perdendo muitos jogadores então tipo assim tá tentando incrementar algumas coisas no game cara então tipo assim pode ser que se ela continuar incrementando se ela vir com pvp pode ter certeza que eu volto a jogar nxgb mas vou estar sempre trazendo atualizações aí pra vocês beleza então tipo assim mano se vocês quiserem que eu traga algum conteúdo aí de nxgb pra vocês vocês deixem aí nos comentários tá bom e outra coisa vou estar mostrando pra vocês aqui é a questão da liga deixa eu mostrar aqui missão ataque missão aqui ó o goku johnny mano tá ligado vamos checar aqui a premiação e o goku johnny beleza essa daí é a premiação ela foi separada em quatro lembra que eu falei pra vocês foi dividida em quatro lógico da menor pra maior certo e também tem aí o novo mano o goku johnny que nada mais é o que era o johnny mais top tipo assim quem ficava entre o primeiro no johnny ganhava essa premiação aqui entendeu então é isso mano mas é uma coisa pra estar estimulando aí mais a a galera beleza então é isso mano e essa daqui é a pontuação aí ó pra você tá conseguindo o rank goku johnny tá bom então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aí seu like se inscreve no canal se ainda você não for inscrito ative o sininho para não perder nenhum vídeo e é isso galera tamo junto um abraço até o próximo vídeo e fui